Fala pessoal, tudo bom? Esfriou e a gente está como? Poder usar aqueles perfumes mais densos, mais fechados, mais adocicados, né gente? Aqueles perfumes mais sensuais e tudo mais. E hoje eu vim trazer então uma super dica para você que gosta desse tipo de perfume e está podendo usar agora, certo? Antes, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom gente, já vou falar sem enrolação que esse perfume nada mais é, nada menos é, que é o Luna Absoluta, esse bonitinho aqui, gente, lindo, maravilhoso, muito cheiroso, gente. Eu sou apaixonado por esse perfume desde o dia que eu conheci ele. Eu acho que foi um dos primeiros youtubers a pegar ele na mão e simplesmente maravilhoso. Para mim eu conheci ele, muito bom. Para quem não conhece aí, eu vou falar um pouquinho sobre ele, porém eu vou falar por que eu estou falando dele. Porque ele é perfeito para esse tempinho que a gente está vivendo agora, tá gente? Gente, geladinho, que dá para a gente usar essas fragrâncias mais aconchegantes, certo? Bom gente, por quê? Ele está lá no meu espaço de tal, entra aqui no box de informação, tem o link do meu espaço de tal. Ele está de R$146,90 para apenas R$62,43. Gente, é isso mesmo, tá? Por R$62,43 esse bonitinho aqui. É R$84,47 de desconto, um baita descontarço aí de quase 60%. Então, entra aqui, não esqueça de colocar o pãozinho New que eu estou dando lá, vai sair a expressão aqui para vocês, certo? Bom gente... Ai gente, que perfume delicioso. Se você gosta de perfumes adocicados, cremosos, com cacau, com certeza tem que conhecer o Luna Absoluta. Natura fala assim sobre, inspirado nas mulheres que sabem o que querem e não abre mão de fazer o que gostam, ou seja, viva sem vergonha, certo? Luna Absoluta, então, ele é um chipre adocicado moderado. Na saída ele tem bergamota, framboesa, ameixa, cosmifruti e peira, tá gente? No corpo tem folhas de violeta do Egito, rosa e jasmin, e no fundo, óleo de patchouli da Indonésia, a coa de gourmand, que eu creio que é frutas vermelhas, e mais o cacau que a Natura não coloca mais aqui, cedo, musk e cachumbi. Outra coisa que eu vi que a Natura não coloca mais aqui é a uquídea negra, que na verdade era a estrela principal dele, certo? Então, não sei se ele foi reformulado, ou se a Natura tirou essa nota dele, não sei, tá? Só sei que ele é simplesmente fantástico. Ai gente, que delícia, você vai sentir uma abertura levemente cítrica, tá? Fresca, cítrica, do chipre brasileiro nosso mesmo, com bergamota bem evidente, porém você sente o lado mais frutal da ameixa, da framboesa também, então fica deliciosa a saída dele. Essa saída, gente, não demora muito pra evoluir, porque começa a entrar o corpo floral dele, sabe? Aquele floral levemente atalcadinho por causa das folhas de violeta e de jasmin, e a uquídea negra, como eu falei, é o principal dele, deixa aí esse floralzão dele, que é simplesmente fantástico. Ele é doce? Sim, ele é doce, tá gente? Ele sai fora da casinha, não é aquele doce modinho de hoje em dia, de baunilha, né? Ele é adocicado com cacau, então você vai ter uma cremosidade a mais aí, um adocicado, levado pro lado achocolatado, vamos dizer assim, delicioso. Fica bem sensual, bem sedutor ele, e vale muito a pena aproveitar então, e usar e abusar nesse tempinho frio que está agora, certo? Então, Luna Absoluta é delicioso, vale muito a pena conhecer, entra aqui no bloco de informação, então tem o link do meu espaço e tal, aproveite ele, gente. É um perfume assim, não é bomba, tá? Ele não vai chegar enxergando, invadindo o espaço de ninguém, ele é intimista, é intimista, porque ele tem uma saída bem gostosa, bem evidente, tá? Que vai projetar por mais ou menos uma hora, e a fixação fica entre 5 e 6 horas, bem presente na pele, e depois fica bem rentinho a pele. Aquele perfume que você vai ficar, como eu já disse. Ai, que delícia! Ai, que delícia de perfume que é, a Natura simplesmente arrasou nele, certo? Então, esse é o Luna Absoluta, quem conhece, deixa nos comentários. E é isso então, deixa o like no vídeo de curtir, se ainda não me segue no Instagram, check the box de informação, É Silcio Santos, do Line Oficial, segue lá, e até a próxima, então. Tchau!